Bom, pessoal, vamos resolver a terceira questão aqui. Na terceira questão, olha o que está falando. Nós desejamos encontrar os elementos do conjunto abaixo. Na letra A, nós temos um conjunto A, e ele é descrito por os números que, quando você multiplica por 5, tem como resultado um número inteiro. Aqui, nós temos a condição de elementos desse conjunto. Nós sabemos que o dobro desses números está entre menos 4 e 6. Então, para encontrar esses números, eu tenho que encontrar que número é, quais são os números quando eu multiplico por 5. Quais são as condições que nós vamos encontrar para quando nós multiplicamos esse número por 5. Porque a gente tem só a condição para o dobro desse número. Então, vamos encontrar essa condição. Para isso, primeira coisa, vamos trabalhar com essa condição. A condição aqui é menos 4, menor ou igual a 2x, menor ou igual a 6. Essa, como nós já falamos, é uma condição para o dobro do número x. Mas nós não nos interessamos por ela. É claro que, se eu tiver uma condição para x, fica mais fácil encontrar a condição para 5 vezes o x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar a condição para x. E para encontrar a condição para x, eu tenho que tirar esse 2 da frente do x. E para tirar esse 2, bastaria eu chegar aqui e dividir o 2x por 2. Afinal de contas, 2x, quando eu divido por 2, eu posso simplesmente cortar o 2 com 2 e isso vira x. Então, eu tenho que dividir ele por 2. E uma desigualdade, quando eu quero dividir um número por outro, uma parte dela por um número, eu tenho que dividir toda ela por esse número. Então, eu vou dividir toda a desigualdade pelo 2. Cada número aqui, cada termo aqui vai ser dividido por 2. Então, olha, o que eu vou fazer? Vou pegar o menos 4 e eu vou dividir por 2. Menor ou igual. O 2x, eu vou dividir por 2. Menor ou igual. Vou pegar o 6 e também vou dividir por 2. É claro que o menos 4 dividido por 2 é menos 2. Menor ou igual. Aqui, esse 2 vai cortar, que esse 2 vai dar x. Menor ou igual. E o 6 dividido por 2 é 3. Tendo feito isso, nós temos uma condição para x. Olha, x é um número entre menos 2 e 3. Mas eu não quero, de fato, o x. A gente fez esse artifício para encontrar a condição para o que nos interessa, que, no caso, é o 5x. Então, eu tenho que fazer aparecer aqui no meio 5x. E agora fica fácil. Para aparecer 5x, basta multiplicar o x por 5. Então, eu vou multiplicar toda a inequação por 5. Ou seja, vou chegar ali no menos 2 e vou multiplicar ele por 5. Vou chegar ali no x e vou multiplicar ele por 5. Vou chegar ali no 3 e também vou multiplicar ele por 5. Multipliquei cada termo aqui por 5. E quantos está dando? Está dando menos 10 menor ou igual a 5x. Menor ou igual a 3 vezes 5, ou seja, 15. Olha, agora sim, eu tenho aqui uma condição para 5x. Isso daqui é a condição que nos interessa. Afinal de contas, os elementos do conjunto são da forma 5 vezes o x. Então, quem são os números 5 vezes o x? São os números entre menos 10 e 15. Incluindo o menos 10 porque tem o igual aqui. Incluindo o 15 porque tem o igual aqui. Então, quem vão ser esses números? Vão ser o menos 10, o menos 9, o menos 8, o menos 7, o menos 6 e vai indo. Todo mundo até chegar o quê? No 15. Então, vai passar pelo 14 e chegar pelo 15. Esses são todos os que satisfazem essa condição. Então, esse é o conjunto solução. Esses são todos os elementos do conjunto A, como esperado. Tudo bem? Muito bem.